Advogado-geral da União, indicado por Lula, o famoso Bessias, aquele que estava com o termo de posse para o Lula assumir a Casa Civil quando ele estava prestes a ser preso no segundo mandato do governo Dilma, pois é, ele mesmo quer fechar, quer censurar o Twitter no Brasil e veja só que piada, utilizando como base a lei anticorrupção, né? Argumentando que o Twitter é uma empresa corrupta e que por isso não tem condições de operar no Brasil enquanto o governo fecha novos contratos com a antiga Odebrecht e com outras empreiteiras envolvidas no mesmo cartel, no mesmo escândalo de corrupção do Petrolão. Mais uma vez eu quero, para quem não viu aí o último vídeo, pedir desculpas para vocês que eu não estou falando tão bem assim, estou dando umas tossidas aí no meio dos vídeos porque eu estou com influenza, mas não é por causa de uma gripezinha que eu vou parar de trabalhar, tá ok? Pior limitação do Bolsonaro da história. Mas eu vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com todo esse nosso trabalho, se você quiser contribuir aí com a nossa luta. Aliás, recentemente saiu inclusive pesquisa mostrando que estou com 9,4% das intenções de votos. Finalmente, uma pesquisa séria da Atlas Intel, que justamente é o único instituto que acertou a eleição do Milley e também o segundo turno das últimas eleições de 2022, de tudo sério, inclusive com vários pesquisadores americanos, que captam muito os movimentos de rede, isso mostrando a verdadeira proporção do nosso trabalho, de toda a nossa luta para conseguir emplacar a nossa pré-candidatura aqui na cidade. E também lembrando que nós estamos na última semana, na última semana aí do primeiro lote do nosso curso de investimentos para você que quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você, quer fazer o seu dinheiro render, não quer perder dinheiro deixando na poupança, não quer perder dinheiro desperdiçando tudo que você tem, acumulando todos os meses, do restinho que sobra do seu salário, deixar parado ali numa conta corrente, se você quer investir, se você quer de fato construir um patrimônio para o seu futuro, para os próximos 10, 20, 30 anos, aprendendo do básico ao avançado de investimentos em bolsa de valores, de investimentos conservadores, até criptoativos, se inscreva aí no nosso curso de investimentos, que nós vamos fechar já o primeiro lote e não reabriremos com esse preço a partir da semana que vem, fica mais caro e aí a gente vai fechar aí esse ciclo desse nosso curso, que tem sido, inclusive, para vocês que já, várias pessoas já compraram, já adquiriram, quem comprou também quero ouvir o feedback de vocês nos comentários, digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, sei que a grande maioria não se arrependeu, porque quem se arrepende vai lá e pede o reembolso, a grande maioria, mais de 90% não pediu, então queria o feedback de vocês, inclusive, para ajudar outras pessoas também a entenderem como é que funciona, se vale a pena, se não vale a pena. Bom, vamos lá para a nossa piada do dia, seria famoso, seria como que se não fosse trágico, Messias diz que além da responsabilização criminal dos envolvidos no vazamento, e na realidade o que ele está falando é dos Twitter Files, justamente sobre aquela série de documentos que foram encaminhados para o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e que, inclusive, ensejou, mostrou da ilegalidade, da inconstitucionalidade das decisões, do desrespeito ao devido processo legal, do desrespeito à ampla defesa, do desrespeito ao contraditório, que não há nenhum vazamento ilegal nisso, pelo contrário, esses arquivos foram oficialmente demandados pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso americano, e a empresa tinha o dever de ceder esses arquivos, senão estariam descumprindo justamente uma decisão do parlamento americano, mas o Messias quer a responsabilização criminal dos executivos que concederam esses documentos, e mais, ele quer, ele afirma que a própria empresa que representa a sede do EX no Brasil pode ser punida com base na lei anticorrupção, que responsabiliza companhias que praticam atos contra a administração pública. Gente, olha o nível do absurdo, da cara de pau, né, dessa gente. Eles, não só via a Controladoria Geral da União, outro ministério, querem perdoar multas dos acordos de leniência. O que são acordos de leniência? São acordos administrativos feitos, a empresa admite que é corrupta, a empresa admite que cometeu crime, ela faz um acordo com a administração pra ter o perdão de parte da multa que ela pagaria por aquele crime, pagaria pra administração, em troca dela fornecer provas de tudo que fez, e confessar e admitir que, de fato, cometeu aqueles crimes. Esses acordos foram feitos, multas bilionárias foram impostas, mesmo com perdão. Hoje, a Controladoria Geral da União quer perdoar mais de 80% dessas dívidas, dessas multas, dessas empresas corruptas. Admitidamente, né, elas mesmas confessam que são corruptas. O Controlador Geral da União, o Ministro da Controladoria Geral da União, possui escritório de advocacia, que advoga pro Debrecht, e que hoje tá, como ele é ministro de Estado, ele não pode diretamente advogar. É evidente que o escritório continua sendo dele, e a responsável é a esposa dele, né, pelo Ministério. Então, o ministro que tem o poder de perdoar dívidas bilionárias, advoga em juízo, defende os interesses materiais da empresa, no Poder Judiciário, né, com o seu escritório. Quando ele sair do Ministério, ele vai voltar pra atender o seu cliente, ou seja, que demonstra claramente um conflito de interesses. Inclusive, eu apresentei a convocação dele pro ministro ser obrigado a fornecer essas explicações, né, e comparecer na Comissão de Fiscalização na Câmara. E, enquanto isso, o advogado-geral da União quer utilizar a lei anticorrupção contra o Twitter, contra o Etsy, que é essa, sim, a verdadeira empresa corrupta, é essa, sim, a verdadeira empresa que desviou bilhões de reais no nosso país pra financiar a campanha de político, pra financiar a vida de luxo, de empreiteiros corruptos e de políticos corruptos, principalmente do PT e da sua base aliada, quer usar agora a lei anticorrupção contra o Etsy. É, sim, é realmente um negócio bizarro, um negócio insano. Em vez de punir, de fato, empresas corruptas que saquearam o nosso país, vamos usar a lei anticorrupção pra punir o Twitter. É, muita cara de pau, né? Na visão da AGU, a ex Brasil Internet Limitada, sediada em São Paulo, poderia ser enquadrada no ato lesivo de dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervirem em sua atuação. Veja só, até agora, o que nós temos? Temos duas coisas, duas, o que nós temos de ação concreta do Etsy? Duas, duas coisas. O primeiro ponto é ele conceder os arquivos sobre decisões judiciais no Brasil pra Câmara, pro Congresso Nacional Americano, por demanda legal do Congresso Nacional Americano. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Segundo ponto, Elon Musk dizendo que vai voltar, vai restaurar as contas que foram ilegalmente derrubadas por decisões ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. A AGU quer dizer, com base nisso, que a responsabilização, vamos lá, a manifestação da Procuradoria-Geral da União. A responsabilização judicial prevista pela Lei nº 2.846, que é a Lei de Corrupção, de titularidade da União e do Ministério Público impõe pra lei de multa consequências extremamente graves, como a suspensão ou interdição parcial das suas atividades ou até mesmo dissolução compulsória da pessoa jurídica, pena de morte pra pessoa jurídica. Fim da empresa. Veja só, o advogado-geral da União tá argumentando que o X está obstruindo a justiça, tá cometendo o crime de atrapalhar investigações, inquéritos policiais e ações penais que tramitam ali no âmbito do judiciário. Mas, até agora, o que o X fez foi apenas atender a uma demanda do Congresso americano e o Elon Musk dizer que vai restaurar as contas. O AGU poderia até argumentar, depois que o Elon Musk restaurasse essas contas, que ele poderia estar descumprindo decisão judicial e atrapalhando a investigação, que ainda seria discutível. Mas, até agora, o que o Elon Musk fez foi falar que vai fazer, falar que vai descumprir uma decisão judicial. Vamos supor que, ainda que a decisão judicial esteja perfeita, legal, ter uma decisão, vamos supor até que seja o trânsito injulgado, você falar que vai descumprir não é crime, tá? Nenhuma hipótese, não é crime, não há nenhum tipo penal você falar que vai descumprir. Então, com base em uma coisa que o Elon Musk pode fazer no futuro e que ele disse que só vai fazer quando não tiver mais equipe no Brasil, para que ninguém seja preso, ninguém seja responsabilizado aqui, quando toda a operação do X esteja fora do Brasil, com base nele ter falado alguma coisa, o cara já quer fechar o Twitter aqui no Brasil. E nas outras empresas que de fato roubaram o nosso país e admitiram que roubaram, aí não, aí vamos dar perdão de 80% de multas, vamos tirar 8, 9, 10 bilhões de reais, 12 bilhões de reais da multa de empreiteiras corruptas que admitiram que roubaram o nosso país. É realmente assim, é o país da piada pronta, a gente é triste de ver um negócio desses, mas é bom a gente lembrar também, depois, quando derrubarem o X, quando derrubarem o Twitter no Brasil, vale sempre lembrar, inclusive para a população, que não é responsabilidade só do Supremo Tribunal Federal, mas também do governo Lula que escolheu colocar digital no meio dessa briga, que não tinha nada a ver com esse embate entre Elon Musk e Supremo Tribunal Federal. O governo Lula escolheu entrar nessa briga e escolheu estar ao lado do Supremo Tribunal Federal, e isso precisa ser lembrado para a população, inclusive, que nós estamos em ano eleitoral. derrubar o Twitter, derrubar o ex, o judiciário não está entendendo a magnitude disso, a classe política não está entendendo a magnitude disso, porque eles não vão cair, não vão colar o papinho de que é para derrubar só a bolsonarista, de que é para derrubar só a direitista, todo mundo vai perder acesso ao Twitter e vai saber que a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Cabe a nós mostrar que a culpa também é do governo federal, isso vai atingir todos os usuários de Twitter, vai indignar todo mundo, inclusive a maior parte das pessoas que usam Twitter que não são politizadas, que não querem saber de política, mas que vão se engajar nisso daí, vão se indignar com isso a partir dessa decisão. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.